Eu também achava que locução não dava nada, eu achava que locução pagava 30 reais só, que na minha cidade não tinha condições, eu também achava que eu não ia conseguir viver de locução e eu acabei de finalizar um projeto agora, que são em duas partes. Esse projeto, ele calculado, óbvio que eu vou receber em dólar ali, é um pouco diferente, mas calculado para reais, esse projeto apenas com mais ou menos 6.500 arquivos, ele vai me render aí um salário nesse projeto de uns 30 mil reais. Então veja bem, em um projeto de um cliente, 30 mil reais dividido por 3 meses, dá 10 mil por mês tranquilamente, em um projeto. Então, óbvio que você tá aí, tá falando assim, você já tá na área, você já trabalha bastante tempo, o iniciante nunca vai conseguir. Gente, consegue sim, porque a mesma capacidade que muitas vezes o iniciante tem, é a capacidade que eu tenho. Eu conheço vários iniciantes que tem o mesmo equipamento que eu, que tem a voz muito legal, interpretam muito melhor que eu. O que falta saber fazer? O caminho, né? Falta saber conhecer como, onde, que jeito buscar, como conseguir clientes bons.